Eu já fiz minha promessa Viva Santo Antônio Me atenda meu senhor Viva Santo Antônio Essa não é a primeira Viva Santo Antônio Fiz meu verso com fervor Viva Santo Antônio Eu sou um rapaz direito Viva Santo Antônio Um rapaz trabalhador Viva Santo Antônio Preciso de uma mulher Viva Santo Antônio Para ser o meu amor Viva Santo Antônio Tem tanta mulher solteira Viva Santo Antônio Estão querendo se casar Viva Santo Antônio Vou pedindo a vida inteira Viva Santo Antônio Presta amor se eu encontrar Viva Santo Antônio Viva Santo Antônio Viva Santo Antônio Um rapaz trabalhador Viva Santo Antônio Preciso de uma mulher Viva Santo Antônio Para ser o meu amor Viva Santo Antônio Tem tanta mulher solteira Viva Santo Antônio Estão querendo se casar Viva Santo Antônio Vou pedindo a vida inteira Viva Santo Antônio Preciso de uma mulher eu encontrar Viva Santo Antônio Lá, lá, lá... Viva Santo Antônio Lá, 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 lá... Viva Santo Antônio Lá, lá, lá... Viva Santo Antônio Lalalalalalalalalala Viva ter bancois Lalalalalalalalalala Viva ter bancois Lala, 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 lala...